O veículo utilizado no teste, uma caminhonete ano 2003, teve o freio de uma das rodas isolado e um amortecedor propositalmente removido. Além disso, a suspensão também foi intencionalmente alterada. O condutor realizou a vistoria em seis empresas credenciadas e no próprio DETRAN. Nestas imagens feitas durante a inspeção no departamento de trânsito, o funcionário mede o pneu do carro com uma régua e reprova o veículo por estar fora da medida. Não tem uma trena aí? Não tem. A surpresa foi enorme ver o cara medir o meu carro com um pedaço de pau. Absurdo. Os caras não tem condições de uma ferramenta. E além do mais, com toda a minha insistência, onde eu insisti que ele estava errado, não houve acordo. Ele insistiu, pesquisou na internet, é coisa que não tem necessidade. Como eu te falei, o pneu tem medida no próprio pneu. Só isso mostra a incompetência deles. Das seis vistoriadoras credenciadas, cinco aprovaram o veículo com restrições, que nada tem a ver com os graves problemas mecânicos provocados antes do teste. Nesta, o vistoriador ignora e até esconde a fiação pendurada, mas manda trocar as placas, que estão em perfeitas condições de visibilidade. Outra reprovou todos os itens visíveis, menos o pneu questionado no Detran. Ele condenou o pneu pela altura, conforme está escrito aqui. E o pneu não tem condições de uso. Foi de propósito. O pneu que está lá está gasto. Ele é reprovado pelo desgaste. E não foi reprovado pelo desgaste. Se a pessoa tiver acima de 40 km por hora, se você frear o carro, vai te tomar a direção da tua mão. Isso é óbvio. Eu me proponho a fazer até encapotar um carro sem amorcedor. Nós compramos um carro velho e me proponho a fazer isso. Nós arranca os dois amorcedores traseiros e vamos encapotar ele a 40 km por hora. Nós tombamos ele a 40 km por hora. Teste mais prático do que esse possível. A vistoria anual é obrigatória para veículos com mais de cinco anos. No DETRAN, ela custa R$ 103,45. Nas credenciadas, este valor sobe para R$ 120. Nesta inspeção, deveriam ser checados 31 itens de segurança. A justificativa é tirar de circulação carros sem condições de uso. A vistoria foi criada pelo ex-governador André Putinelli no final do mandato e passou a ser exigida no início deste ano. A previsão é de que a cobrança possa render até R$ 98 milhões às empresas credenciadas e aos cofres do DETRAN. Nesta entrevista concedida no fim de janeiro, o diretor do órgão explica o motivo da inspeção e quais itens seriam avaliados. Para ver se o pneu está em condições, cinto de segurança, freio, lanternas. As lanternas que muita gente... Às vezes é um cuidadinho pequeno, mas a pessoa deixa, não troca. Quanto mais velho o carro, menos cuidado, mais acidente causa. Então a necessidade da vistoria é para averiguar as condições de trafegabilidade do veículo. Foi esta reportagem que fez o mecânico Waderlei aceitar o convite do site MediaMax e testar as vistoriadoras com câmera escondida. Eu me indignei e fiz tudo isso aqui para provar que ele não está falando a verdade. Nós estamos sendo enganados, não é feito nada, nem o básico é feito, nem a própria check-in que eles fornecem. Waderlei gastou pouco mais de R$ 800 no teste. Ele pretende encaminhar as imagens e os laudos para o Ministério Público. Vamos encaminhar uma ação civil pública, pedindo o cancelamento disso aí o mais rápido possível e a devolução do dinheiro de quem pagou, uma coisa que não foi feita.